Olá quebrada, aqui quem tá falando é TH, rimas elaboradas, onde nós temos as rimas mais elaboradas do Brasil E se você não me conhecia, TH, muito prazer mano, muito prazer, eu vou me apresentar por enquanto Mas é o seguinte, vocês podem acompanhar o meu trabalho humilde aqui sendo divulgado na descrição desses vídeos Faz muita diferença pra mim, de verdade meus amigos, então cola com nóis, chega mais Se você gostou dessas rimas aí que a gente separou com o maior carinho pra vocês, é nóis Já desce o likeão aí, porque você já deve tá aprendendo, já deu o like lá no começo Então vamo curtir rima que é o que a gente gosta, 3, 2, 1, bora pra... Ele tá falando até de skate, então aceite, que eu tô provando que você é um idiota Eu perdi um skate e agora eu mandei um clipe, você já tá perdendo, então olha sua derrota Olha sua derrota, além de rima ruim é um trocadilho idiota Por isso o YouTube tu perdeu, você ganharia no skate, mas não tem truque melhor que o meu Não tem truque melhor que eu, agora você esqueça, porque eu vou provando que agora eu quebro sua cabeça Porque minha rima é rara, ele tá com um shape, um skate, um shake e eu quebrei na sua cara Por que que ele falou shape? Meu parceiro eu sou real nerd e eu não sou fake Por isso eu tô no instrumental, é skate, eu incorporo o mimeirinho quando eu for pro nacional Ele disse que ele vai pro nacional, não insiste, pega a visão que agora você não persiste Nessa batalha você fica triste, no skate eu sou o Bob, junto o Bob por linguiste O Bob por linguiste, mas você já tá ligado que ele tá de ladainha, por isso não sai com a folhinha Bob, vira o construtor e contrai rimas melhores que a amiga E tu tá tranquilo, fica agora eu vim pra te bater E cê pega a visão que agora eu causo um estouro Eu queria mesmo que tu fosse detonar Ralph, não estragar sua cara com um martelinho de ouro Eu não reconstruí o caco, você é fraco Eu quebrei o espelho, fiz igreja de mosaico Me olhei no espelho, essa que é minha função Vi a dor da frustração e o reflexo do campeão Vi o reflexo do campeão Mas cantou vitória antes da hora, então faça uma reflexão Até porque, eu que vou ganhar Cê quebrou o espelho e teve sete punch de azar Sete punch de azar? Eu ter quebrado o espelho foi o que me deu forte Eu quebrei o espelho, não tem azar, eu não conto com a sorte E é por isso mesmo que eu sou inteligente E o reflexo de quem ganhou o Red Bull, francamente É, só se fosse um espelho sem reflexo Porque sua punch é flaca, ela não teve nexo E quando cê perguntou em espelho, espelho meu Quem que era o campeão? Eles se referiam a eu É, se referiu a você na voz Eu sou como o verbo, começo eu, termino em nós O que cê vê no espelho, eu sou inteligente Você é a medusa, tá petrificado na frente Ela disse que todo mundo grita seu rimo A e P É porque será que você não ouviu o que eu falei depois do C? Até porque respeita que em São Paulo quem tá é o C Pra dirigir a palavra pra mim tem que ter habilitação E Porque quem tá rimando demais contra rimando de menos Quem eu tô mandando é o C, sabe então fácil eu sou eficaz Quem tá rimando é o C, os ruim demais Os ruim demais, antes nós era bom de menos E agora o que nós faz, o solto quer tá fazendo Então procura outro porque onde eu cheguei, cheguei sozinho Você chega sozinho, eu mando bem Prefiro morrer do que crescer Atrás do nome de alguém Mas sabe assim, você é vacilão Se eu cresci e eu nasci sozinha Eu vou ser sempre a João Tão Você vai ser sempre a João Tão Mas o seu nome não é opção Quando pergunto quem manda as rimas boas em São Paulo Na previsão Você falou que vinha garoa e golpe, né não? Infelizmente você não procura os nomes Porque procurou o magrão Sabe porquê, eu vou explicar Porque a vida é uma só Eu gosto de desafiar E eu já não falei Passamos assim Se for de dificuldade Isso nem importa pra mim Ela tem que desafiar E eu não tô entendendo João Tão, você tem que chegar Pra chegar tem que tá correndo Pra correr tem que levantar Pra falar tem que tá fazendo Então não adianta nada No mais ela tá perdida igual o Nego O que eu tô matando É ir com o Nego Seu talento Mas já tô procurando Certo? Nessa minha parada Procurem seu talento Do relento Mas só achei decorada Eu só paro pra olhar e refletir Já não consigo mais chorar E eles vão falar Se eu vou forçar Quando eu vou sorrir Seu flowzinho forçado E suas ideias ruins Só ganhou de mim no áudio passado Citando Prado, Jota e Buri Que bom que eu tô cantando Vai dar piogo incitando Vai dar por cima Piogo incitando E ainda elogiando Eu não sei se já aconteceu, parceiro Mas pra mim você é um tário Eu não quero ganhar o Nacional Eu quero elogiar meu adversário Então continua elogiando, mano Que pra mim isso não vai servir Cê quer salvar vidas Eu também vou salvar Mas eu só faço essa por mim Eu quero sim ganhar o Nacional, mano Eu quero sim ganhar de você Bato em você No Guri, no Jota E no melhor de SP Parabéns, Magrão Espero que do Nacional você seja campeão Mas cê não vai fazer a função do Jota Nem a minha função Sabe por que que eu faço rima? E pra mim cê é otário Então cê nunca vai ver o Barreto ganhando o Nacional Nenhum Magrão elogiando o seu adversário Não mesmo, porque Jesus tinha 12 apóstolos Cada um, mano, fez a sua E um ainda deu desgosto Mas aí, nos outros 11 com certeza eu aposto E cada um vai ter a sua E ganhar o Nacional Pode deixar que esse é meu gosto Aí, seu rap é paia Eu sei que esse mano vem da praia Mas aí, parceiro Eu lembro até do Charlie Brown Porque meu escritório não é na praia Ele é aqui na capital Aonde? Eu me destaco toda vez que eu rimo Cê não rima Você não vai trazer adrenalina Ali tem uma estação Aqui uma batalha de rima Ali o trem passa do lado E aqui o trem passa por cima Porra! Eu vim empolgado Pronto pra matar esse MC Que é frustrado O que não acontece aqui É referenciado Por isso no momento Não é reverenciado Aí, magrão Você vai ver que tá fudido Por isso contra o Apolo Mano, cê tá iludido Aí vai ficando quase No aniversário e no estadual Te tiro na primeira fase Você não vai aguentar Porque o Apolo sempre vai subir de patamar Parceiro, eu tô na batida Aproveita muito bem os últimos 90 segundos da sua vida Vamos ver E aí Yeah 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 Aí Ó as ideias desse cara Cê beija a lona Ele falou pra mim Que meu castelo desmorona Mas eu escutei beca Pra formular o argumento Com castelo e ruínas Um líder em movimento Porra! É isso daqui que eu penso Cê tá chorando Mais que um minuto de silêncio Falou que o sonho dele É ir pra BH Nossa Só ele quer ir pro nacional Ir lá rimar Mas tudo bem te mato Com a rima no instrumental Eu mostro que eu trago a essência e o essencial Igual o Ronaldo eu sou fenomenal Lá é um belo horizonte Pra você é só uma cova vertical Porra! Isso que eu trago na minha rima Parceiro, eu acho que você não vai ter disciplina Eu, diferente de você, já ganhei Mas hoje em dia eu voltei Porque eu continuei Fiquei Eu te mostro que cê é fato Caralho, magrão Engraçado que cê é meu pato Eu também quero ir pra BH E esse ano que eu renovo o contrato O sonho da Pola de 2019 Se concretiza em 2024 Ele quer até falar que o Prado só rima se tá de vermelho Demorou, é vermelho por cima E por baixo nós é preto E você só vira homem comigo Se disfarçando de barreto Faz favor, guri Sabe que é no conceito Sem maldade o Prado te amassa E é com dois pés no peito Passa inimigo Não é por meu nome no tênis É ser falso na batida É mandar rima Só repetindo e falar da minha casa E cuidar da minha vida Eu falei da sua casa Curtei da sua vida Sua ideia foi tonta Eu não sou o tipo de cara que chega aqui E quer pagar suas contas Não vou escrever seu nome no meu tênis Você me entendeu Que eu não me irrito O que me é story story Meu nome no seu Você é meu brinquedo favorito Se você me entendeu Por isso agora Vou te explicar Eu sou uma criança Mano que desmonta os brinquedos Não soube brincar Você quer falar que eu tô de barreto Por isso que agora em seu pódio Se quer amor Vai procurar o barreto Porque o guri é puro rock Ele quer falar até sobre o Andy Mas eu vou te encher de trauma Eu não vou escrever meu nome no seu tênis Cusão Vou escrever meu nome na sua alma Tá entendendo? Por isso você pede Porque eu tô cortando suas asas Seu brinquedo favorito é o Chucky O brinquedo armado dentro da sua cara Ele acha, ele acha, ele acha Yeah Ele não é o Chucky boneco de budu Vai tomar no cu Eu sou tiro de fuzil É a na velha Ele é um terror Mas pega fogo quando tem pro Brasil Só pra você me entender Por isso agora meu mano Eu é o intuito Se fosse o Andy Você é o dinossauro Pagou de braço curto Mas você tá atrasado E por isso você perdeu pro Prado Tem que ficar pau Budu é pajacu O espírito do pai é blindado Vai tomando Vai tomando Que foi? Seu caderno de decorada Que já funcionando O cara veio com um terço no bolso Por isso agora eu não te aponto o dedo Eu não sabia que o jardim perigo Já tinha seu próprio Edir Macedo Por isso o verso é uma jossa Pra ganhar de você com rima Não é pego religiosa Eu não sou o Edir Macedo Te matei, cê tomou pau Eu sou o Moisés do Peri Abrindo o mar do Estadual Me respeita, filhote Que do mesmo jeito que cê rima Eu sou o primeiro da Zona Norte Eu não sou o Edir Macedo Eu sou a na 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 não E eu sou o próprio Noé Você é meu primeiro animal Quer entrar na minha arca Por isso é o fundo do poço Não abre o mar, te manda o rimar Te manda o pensar Abra o seu pescoço Faz barulho pro terceiro rolder Ele acha que só ele que vem de quebrada E que representa ela Ô meu parceiro, eu também tô na minha caminhada Pra representar toda a favela No momento o gordinho chorão Vai morrer pro Apollo japonês Eu também fui o primeiro a pisar E o primeiro a ganhar pela segunda vez Ele acha que ele desenrola No momento o Apollo vai tirar uma ideia da cartola Ele falou que ele fez uma trip Agora eu mato e eu vou além Eu te ganho na batalha Você chora lá no podcast semana que vem Engraçado ele fala de podcast Como se eu fui reclamar Já provou que você é meu fã E me assistiu lá no podpá Mas tá tranquilo Se ele quer assim Único corte seu que estourou Foi falando de mim Porque eu tive progresso Te tirei no estadual Trend renovada com sucesso Ele falou que em BH ele tirou uma trip Ou as ideia trombou com o Rugal O Apollo também vai tirar uma trip E é pra BH indo pro nacional Ainda não aconteceu, certo? O Apollo tem estadual O Nel nem tentou esse ano Então não tá tão perto assim Eu nem preciso falar do Tavim Esse ano do seu trio Ninguém vai passar se isso depender de mim Tudo bem no momento em cima do palco agora eu me entrego E no meu dedo aqui tem dois anéis Um pra sua inveja e o outro pro seu ego Olha no meu olho que eu sou seu assassino E você tá de piada Essa rima do Apollo e do Nel e Tavim Ela veio três meses aqui atrasada Vocês viu que ele é um cocô Falou pra eu olhar no olho do assassino E olhar você já desviou Então pega os seus dois anéis E vai vestir o coturno Que eu tô chutando os seus três anéis Lá pros anéis de Saturn Mas na rima o Apollo em brasa O estadual sim aqui é minha casa No momento que eu olho no seu olho agora Minha mente extravasa Eu dou um salve até pro WM Mas na salve eu tenho que ser estudado com a NASA Segura, segura Aê parceiro, sete anos sendo firme e forte Cê acha mesmo que eu chegar aqui é um golpe de sorte? Referência de filme Eu sou mina terrestre Não é um golpe de sorte Isso é um truque de mestre Porra, por que? Eu tô muito preparado E mais do que o Jorginho Eu já sou embaçado Parceiro, sem maldade eu tô na pista Ele quer se comparar ao Croi Sem ter as metade da conquista Mas sabe qual o problema do antagonista? Ele não quer ser campeão Só quer matar o protagonista Vai acontecer Não vou deixar Cê vai só se fuder Ele falou de Atena Mas não teve respeito Eu sou esparta Porque eu chego com dois pés no meio do peito E não deixo nada acontecer Isso é sem esboço Ele é o mensageiro Que eu chutei pro fundo do poço Por isso que eu mostro Que isso é só pipoco Ele achou que ia ganhar do Apolo Ele tá louco Cê quis falar que eu não vou ganhar Mas se acha muito E o mundo não gira em torno do seu umbigo Classifica lá pro regional A temporada anual Ganha o segundo E depois cê fala comigo É assim que eu faço Mas calma Porque eu tô dominando esse espaço Parceiro Eu vou ter que impactar Muito da hora Você aqui na final E te trombar Com a sua idade Eu também queria vir representar Mas ainda não tava pronto Então tive que caminhar Porque agora aqui eu tô com os meus Eu entendi que não é no meu tempo É sempre que é no de Deus Por isso que eu digo Que eu vou te matar E esse ano O favorito vai pra BH Foda Pode ir pra que eu vou ser desumano Ele falou Acredita em Deus Pode ir pra Vou lembrar Que o senhor é meu pastor E rima não faltará Com frase feita Você nunca ganha Meu mano Cê sabe que agora Eu faço meu free Ele falou sobre o Rio Derrana Trombou a bola E sai correndo daqui Mas assunto é o Rio Derrana Nessa rima agora eu vou emitir Geral conhece que o cara Do momento Apollo O novo MVP Porra Acho que cê não aguenta E pra ganhar do Apollo Ele tem que citar o Jota Porque sozinho ele não aguenta Tá ligado que ele é vacilão Por isso que eu tenho intuição Se o Naruto se junta com o Sasuke Até o Madara Fica cu cu na mão Muito legal Bora Se o Naruto se junta com o Sasuke Até o Madara Tá com o Uco na mão Mas como eu tô igual o Goku e o Vegeta Eu te mato se precisa em fusão E momento eu citei o JP Mas cê sabe que isso aplaude Tia Eu te matando aqui A sensão do mano underground Que perdeu o tempo do beat Que mano underground é esse Que não consegue nem rimar com um apetite Em 2019 eu perdi Mas eu voltei aqui nos bastidores Literalmente eu fui Do balde de lixo Para o Jardim das Flores Foda pra caralho Do balde de lixo Foi para o Jardim das Flores Só que eu sou o antegrau de agora Eu tô conhecendo a dor dos bastidores Só que agora eu já vou te mostrar Igual o Jota eu já vou reparar Quando eu participar da BDA de trio Eu vou ganhar 20K Fazendo promessa e não com realização Ele acha que vai ganhar da pola Mas ele só paga aqui de vacilão No momento isso é intuição Você já sabe que eu sou sujeito Porra meu mano passou a eleição Para com promessinha de prefeito Isso daqui não vai ser promessa de perfeito Então deixa eu te mostrar Eu vou abrir a porta pra minha oportunidade Vocês vão ver quando eu chegar lá Papo de prefeito é dizer Essa sua rima foi clichê Do jeito que tá rimando mal O jurado vai dar cadeirada em você Graças a Deus ele mandou uma punch Eu juro que eu já tava esperando Porque no momento eu tava batendo E o Jorginho só tava apanhando O jurado vai me dar cadeirada Mano eu até pergunto Como assim? Isso aqui é The Voice E eu rimei tanto que eles viram a cadeira pra mim Gente estamos aqui de volta mais um dia no canal Rimas Elaboradas E se você gosta de ver rimas elaboradas Você pode pular com nós no Rimas Elaboradas O vídeo de hoje vai falar sobre gênia Pera aí, pera aí Não pula não Não pula essa parte Oh, tá louco Vai pular Não pula essa parte não Assiste nós aqui O vídeo de hoje vai falar sobre genialidade Já viu quando a professora faz uma pergunta muito louca Você levanta a mão e fala Pergunta pra mim Eu nunca fiz isso Mas aí a professora vai Alguém quer responder? Ninguém fala nada Você pode responder E aí você se sente o gênio do bagulho É isso aí que acontece Quando você fala na batalha Manda aquele trocadilho malandro Aquela rima ó Inteligente Já viram esse movimento aqui ó Isso daqui é só pra quem ó Então o tema do vídeo de hoje são Rimas geniais Rimas inteligentes Aqueles trocadilhos muito louco PH Apresentador Pra você Vamos dividir Tchau